Boa galera, tudo tranquilo? Mais um vídeo na pequena área, hein? Márcio Mandinga dos Santos, sabe quem é? Não sei. Também conhecido como Beló. Também não sei. Tá bom, vai. Márcio Mexerica. Ah! Iniciou sua carreira na base do Bragantino em 1994, onde permaneceu até 98. Ao longo de sua carreira, jogou por vários clubes. Bragantino, Paulista, São José, Juventude, Portuguesa, Boa Vista de Portugal, Atlético Mineiro, São Caetano, Santa Cruz, Sertãozinho, Santo André, Ponte Preta, América do Rio Grande do Norte e Boa Vista de Portugal. Impressionante. Mas foi no Galatasaray, que jogou entre os anos de 99 e 2001, onde ele viveu o auge de sua carreira. Faz tempo. Conquistando vários títulos, sendo os principais, o Campeonato Turco, a Copa da UEFA e a Supercopa da UEFA. Todos eles conquistados no ano de 2000. Mas de onde veio o apelido Mexerica? Não sei. Segundo o próprio atacante, veio de um amigo nos tempos de base do Bragantino, por causa das muitas espinhas que tinha no rosto. É verdade. Havia encerrado a carreira em 2010, pelo América do Rio Grande do Norte. É? Mas em 2012, voltou atrás e assinou o contrato de um ano com o Boa Vista de Portugal. Que merda, hein? Ao longo de sua carreira, nunca foi expulso. Mas confessa que já teve muita vontade de brigar com outros jogadores e discutir com juízes. Mas sempre conseguiu se controlar. Eu não espesso fazer maldade com ninguém. Além dos títulos que ganhou na Turquia, também foi campeão da Copa do Brasil com juventude em 99. Campeão paulista da Série A2 pelo Santo André em 2008. Não só isso. E campeão paulista do interior em 2009 pela Ponte Preta. Atualmente está aposentado, tem dois filhos e esposa e toca sua vida como empreendedor. É dono de uma construtora, depósito de material de construção, uma empresa de esquadras de metal e também atua no ramo alimentício, onde é dono de uma fábrica de linguiça em Bragança Paulista. E aí, lembra do Márcio Mexerica? Não. Já jogou no seu time? Foi um bom atacante? Já provou da linguiça dele? Deixe nos comentários. Valeu, valeu, valeu. E não se esqueça, inscreva-se no canal, comente, dê like, compartilhe o vídeo, dê essa moral pra gente aí. E muito obrigado. Fui! 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 Fui!